Música 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 Aleluia Música 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 Jesus que trouxe aqui pra te dizer essa manhã adolescente E a depressão te pega Os vestidos não te pega As drogas não te pega Enquanto eu tô tratando Jesus saiu amado com as costas essa manhã E eu tô tendo que se abraçando E eu beço o Deus quando eu tô tendo que chorando Ficada em lugar sem sexucia Se sente desprezada Mas o meu poder é desusado Quem é seu amigo? Quem é seu amigo? Quem é seu louco? Quem é seu louco? Quem é seu? Quem é seu? Tu nasce deima Tu nasce deima Tu nasce deima Eu não quero perder a tua fé feita, a tua fé feita, a tua fé feita, a tua fé feita. Eu não quero perder a tua fé feita, 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 a tua fé